Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu me chamo Rosemary, seja muito bem-vindo e no vídeo de hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz de produtos pra cuidado com os cabelos eu fiz compra de finalizadores, produtos também de tratamento e também comprei lançamento tava muito ansiosa pra vir mostrar pra vocês, se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu te convido a se inscrever no canal aproveita pra deixar o like e bora pro vídeo já vou começar o vídeo mostrando pra vocês meus cabelos como estão hoje eu tô no day after e eu usei um dos produtos recentes dessa comprinha essa finalização eu fiz com o Soul Power, o Curly Style Cream eu gosto muito do produto, eu tô no day after, meu cabelo tá perfeito não foi necessário nenhuma revitalização, eu só soltei, meu cabelo tá bem controlado tá bonito, tá realmente do jeito que eu gosto mas vamos realmente ir ao que importa, né, que é o conteúdo das comprinhas e sem mais enrolação como eu comecei o vídeo já falando dele, comprei o Soul Power Curly Style Cream tá amassado porque vocês sabem, né, quem usa Soul Power sabe que tem que apertar muito essa embalagem pra sair daqui, principalmente esse, a consistência dele é muito pesada mas comprei esse creme, ele é um dos produtos da Soul Power que eu mais gosto esse foi o primeiro produto que eu conheci e até hoje eu não largo mais sempre que acaba eu volto a comprar esse aqui eu paguei o valor de R$29,99 toda essa comprinha eu fiz aqui no centro da minha cidade porque normalmente eu compro online, né, quem tá sempre aqui no canal acompanhando sempre me ouve falar que eu compro online mas eu saí dando uma pesquisada e todos os produtos que eu queria tinha aqui no centro e o valor tava bem adequado aos produtos online e teve alguns que estavam até mais baratos então eu optei por comprar aqui mesmo porque acabei economizando um pouco ainda de finalizador, comprei esse creme da Seda esse é o Seda Boom Volume Máximo ele promete 72 horas de volumão eu não sou muito fã de volume, né mas definição com volume tá ainda dentro do que eu gosto então se deixar meu cabelo bem definido, mas com volume bonito então pra mim tá bom eu espero que esse me entregue eu gosto muito dos produtos da Seda tem alguns em específicos que eu amo e sempre compro tá sempre também aqui no canal por esse produto eu paguei o valor de R$25 essa embalagem tem 700ml rende bastante então eu acho um valor considerável, tá pra esse produto aqui e pra essa quantidade ele é muito cheiroso quando eu utilizar, vou fazer resenha vou trazer aqui pro canal então aproveita, se inscreve no canal se inscreve agora pra você não se esquecer e ative as notificações porque sempre que eu postar um vídeo você vai ser notificado comprei um produto que eu tava querendo testar há muito tempo já vi algumas resenhas e falando muito bem desse produto que é essa recarga de queratina essa é da Novex por esse produto eu paguei R$14 quando eu fizer o uso eu vou seguir o jeitinho que tá aqui pedindo na embalagem vou gravar pra mostrar pra vocês e eu espero que ela me dê um resultado muito bom porque a propaganda dela é muito boa comprei também esses dois produtinhos aqui são dois óleos da Skaf Natutrat eu já usei alguns produtos dessa linha e eu gosto bastante tá, principalmente finalizadores então eu comprei esses dois óleos esse aqui é de abacate e esse aqui é um mix de óleos tem coco, oliva, girassol e ele promove nutrição, hidratação e brilho então comprei esses dois pra utilizar junto com os meus cremes finalizadores porque pra esses dias frios o meu cabelo tá muito seco realmente ele tá sofrendo muito esses dias tenho feito poucos tratamentos em cada um deles eu paguei o valor de R$12 cada embalagem dessa tem 60ml comprei também uma linha completa desde lavagem à finalização sou power aqui eu tenho shampoo esse é o recente lançamento da sou power faz tempo que eu queria testar mas estava realmente esperando a oportunidade e chegou aqui resolver comprar a linha completa esse shampoo ele tem 315ml pelo shampoo eu paguei o valor de R$22 aqui eu tenho o acidificante também 315ml também paguei o valor de R$22 nesse acidificante eu tô muito ansiosa pra testar esse produto aqui comprei a máscara de tratamento a máscara tem 400g na máscara eu paguei o valor de R$29,99 e por último mas não menos importante o creme de pentear o finalizador esse finalizador tem 500ml e eu também paguei o valor de R$29,99 então vou usar vou fazer resenha vou fazer um tratamento com a linha toda vou gravar aqui pro canal pra trazer pra vocês a resenha e falar o meu ponto de vista desses produtos pra mim foi muito válido comprar tudo aqui porque o valor tava bem acessível aos valores que eu pago quando eu faço online então os produtos foram esses, tá? da minha comprinha eu espero muito que vocês tenham gostado não se esquece de se inscrever no canal pra você ver a resenha quando eu for utilizar ative as notificações até o próximo vídeo e tchau, tchau!